Agora vamos falar do Coritiba, o Verdão que joga hoje contra a equipe do esporte e o Matheus Frizo poderá aparecer entre os titulares, Nicolas França. Bom dia! Muito bom dia, Osmar Antônio. Após o empate com a Ponte Preta fora de casa na estreia e a suada vitória sobre o Brusque no último domingo no Couto Pereira, Coxa volta a campo na noite desta sexta-feira, novamente com o apoio do seu torcedor para a terceira rodada da Série B e o desafio técnico mais difícil. Até agora, sem dúvidas, o esporte, time pernambucano, vem fazendo uma ótima temporada, foi campeão estadual, está nas semifinais da Copa do Nordeste e começou muito bem, a Série B do Brasileirão com duas vitórias. É um dos times que está com 100% de aproveitamento na liderança da competição, com cinco gols marcados. Nenhum outro concorrente até agora balançou mais vezes a rede. O Curitiba, por exemplo, dois gols, um em cada rodada até o momento. Na temporada inteira, aliás, o rubro-negro pernambucano tem 47 gols, é o principal dos ataques dos times que jogam a Série B do Campeonato Nacional. Mas o Curitiba também tem as suas armas, por exemplo, já não toma gols no Couto Pereira há três partidas, desde o Clássico Atletiba, da primeira fase do estadual. Depois, nas quartas, contra o Cianorte, venceu por 2x0. Nas semifinais, diante do Maringá, empatou por 0x0, foi eliminado da competição, mas entra nessa conta das partidas sem ser vazado, que é complementada com a vitória por 1x0 sobre o Brusque. Além disso, o técnico Guto Ferreira segue invicto no Couto Pereira com presença da torcida. Somando as duas passagens dele, pelo Coxa, desde 2022, na Série A, a volta no finalzinho do ano passado e os resultados deste ano, pelo Campeonato Paranaense e agora, já na Série B, são 16 partidas e o Guto nunca perdeu, diante da torcida Coxa Branca, que tanto tem criticado. O trabalho dele, por exemplo, saiu de campo muito cobrado, mesmo com a vitória por 1x0 sobre o Brusque, torcedor esperando, além dos resultados, um melhor rendimento da equipe, que no ano já foi eliminada na Copa do Brasil e também no Campeonato Paranaense e restou a Série B. E com um mês de treinamentos, a torcida Coxa Branca esperava um rendimento melhor da equipe. Aliás, terá de vir para encarar o esporte, que é um adversário de nível superior. O técnico Guto Ferreira pode fazer até duas alterações na equipe Coxa Branca. Uma delas é certa, a volta do Matheus Frizo, ele que, de forma surpreendente, começou no banco de reservas contra o Brusque, segundo o treinador, até para dar uma cutucada no jogador, se referindo ali a algum problema comportamental nos treinos da semana, mas o Frizo entrou no intervalo e foi muito bem, ajudando o Coxa a buscar a vitória por 1x0 sobre o time caparinense. Com isso, o Iago, desta vez, deve ir para o banco de reservas. E, além disso, ali no meio de campo, a dupla de volantes foi formada, no último jogo, pelo Bernardo e pelo Morelli. Mas agora, o Sebastián Gomes, que tem o status de titular, um dos líderes do elenco, já melhor fisicamente após se recuperar de uma lesão, tem boas chances de entrar na equipe. Quem não está na briga é o Vini Paulista. Ele começou a Série B como titular, mas teve um problema muscular, teve que ser substituído pelo Bernardo para o jogo contra o Brusque. E, ontem, o clube divulgou que ele teve uma lesão, vai passar algum tempo ainda em tratamento, vai perder as próximas rodadas. Sebastián Gomes poderia, então, entrar no lugar do Bernardo ou do Morelli. Vai ficar essa dúvida na escalação coxa branca. A provável formação ao Viverde para o duelo de hoje com o Sport tem o goleiro Pedro Morisco, a linha defensiva com o Nathanael, o Maurício Antônio, o Bruno Melo e o Jamerson. Mais à frente, essa dúvida são três jogadores disputando duas posições, o Bernardo, o Morelli e o Sebastián Gomes. E um quarteto ofensivo deve ter a volta do Matheus Frizo, jogando ao lado do Lucas Ronier. Também o Figueiredo e o Leandro Damião como centroavante. Esse é o coxa para encarar o esporte, que vem de uma semana pesada. Perdeu para o Atlético Mineiro na terça-feira pela Copa do Brasil em Belo Horizonte. Aliás, deixando para trás uma invencibilidade que já era de 13 jogos. Mais uma prova da força do time pernambucano nessa temporada. E lá de Minas Gerais veio direto aqui para a capital paramaense, para esse duelo com o coxa, que passou a semana inteira treinando, se preparando para tentar a vitória. E quem sabe ultrapassar o adversário na tabela de classificação. Chegaria a 7 pontos e vencer, deixando o esporte com 6. Osmar. Valeu, obrigado, Nicolas França. Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em BBC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiz Segue Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só coral. Gongra Multimarcas. Sheicks. 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 A buses. movements. k Wiece. Sheicks. Hericks. Sheicks. Sheicks.